Regina, qual a importância do líder na comunicação da organização? Então, nós temos que pensar o seguinte, a gente vive um tempo de muita mudança na comunicação. Nós temos a internet e as tecnologias que mudaram a forma da gente dialogar, que trouxeram um excesso de informação, que trouxeram uma super exposição. E o líder tem um papel fundamental. Humanizar, primeiro, humanizar essa relação, já que a gente também tem um excesso de tecnologia. O líder tem a missão de captar a atenção para o que precisa ser dito, traduzir as estratégias em algo compreensível para o seu time e gerar engajamento, porque ele, hoje, as pesquisas mostram a comunicação mais desejada pelos funcionários de uma organização. Ele é o caminho, ele é esse canal, é o que as pessoas querem ouvir e dialogar. E quando o líder fala com o seu time, ele dá a possibilidade do diálogo, que é fundamental. Não é algo que você manda e a pessoa não consegue reagir. Ele abre um campo, por estar próximo desse time, das pessoas tirarem dúvidas, das pessoas interagirem e transformar essa comunicação até muito mais horizontal. Então, o líder sempre teve um papel fundamental na comunicação das organizações, desde a época que não existia internet, mas agora muito mais. Então, o líder tem um papel fundamental na comunicação das organizações,